Então pessoal, voltei aqui com as memórias Glowy. A ideia desse vídeo é indicar para vocês pelo menos três placas-mãe para vocês estarem utilizando com essa memória. As três placas, pessoal, elas são 100% de certeza que vai funcionar com essas memórias. Você tem aí na internet pessoas utilizando e mostrando, filmando e utilizando essas memórias. A primeira placa-mãe, pessoal, com 100% de certeza que vai funcionar com essas memórias da Glowy, é a Gigabyte B350DS3H-V2. Tem aí o pessoal utilizando e mostrando para vocês. A segunda placa, apesar do preço elevado, pode ser que ela venha baixar nos próximos meses, então para você ficar atento, a A320HD da ASRock. A terceira placa, pessoal, é a Biostar B350BTC. Esse modelo da Biostar B350BTC, o problema dessa placa, pessoal, é que ela é ATX, então vocês têm que tomar um pouco de cuidado aí com o tamanho do gabinete. Agora, existem outras placas, pessoal, que o pessoal aí tem relatado que funciona, mas eu não tenho certeza. O pessoal tem colocado nos comentários, nos vídeos aí, falando que tem essa placa e que funciona nela, que seria modelos A320 da Gigabyte, a ASUS Prime A320MK e a Colorful A320MK Pro V14. B350, pessoal, tem, igual eu já falei aí, que é a certeza que é a da Gigabyte. E tem uma outra que o usuário relatou que funcionou, que é a B350 da Biostar e a GTX. Biostar GTX. Outro usuário relatou que na B450 da Steel Legend funcionou, que é a ASRock. Outro usuário disse que a Colorful funciona, da B450, ele não especificou o modelo. E a B450M da ASUS também funcionou. Outro usuário disse que a X570 da ASUS também funcionou. Esses modelos, pessoal, o pessoal que comenta aí nos vídeos, falaram que realmente funciona, mas eu não tenho certeza. As três que eu tenho certeza porque eu vi funcionando, é a Gigabyte B350, seria a indicação primeira aí, para estar usando essas memórias, a ASRock A320HD e a Biostar B350 BTC. Lembrando que esse modelo da Biostar B350 BTC é um modelo maior, é um modelo ATX e você tem que tomar um pouco de cuidado aí com a mãe do seu gabinete. Se você tem aí essas memórias e você tem uma placa-mãe diferente dessas, que funciona, coloca aí nos comentários no vídeo. Se você tem uma dessas aqui que eu falei que os usuários disseram que funciona e não funcionou, você puder também colocar aí embaixo, porque aí ajuda todo mundo que está querendo adquirir essas memórias. Beleza? Valeu! Obrigado!